Será expedida cartigo de ordem para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 237. Será expedida carta, inciso I, de ordem, pelo tribunal, na hipótese do parágrafo II do artigo 236, inciso IV, arbitral, para que órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória.